Nas imagens é possível ver que o veículo ficou completamente destruído pelas chamas O acidente aconteceu na manhã do último domingo e o corpo de bombeiros de Confresa foi acionado para atender a ocorrência A gente foi acionado via funcional pela Polícia Militar de Porto Alegre Informando a guarnição que tinha acontecido uma saída de pista seguida de capotamento No próximo ao entroncamento de Cana Brava Chegando ao local, assim que a gente recebeu as informações, a gente se deslocou imediatamente até o local Chegando até o local, a gente observou que o local já estava, esse incêndio já tinha repassado para vegetação E o local já tinha sido retirado, essas vítimas do local foram retiradas mesmo por pessoas que passaram lá no local Foram encaminhados para a unidade médica mais próxima Em seguida, observando essa situação, a gente já iniciou o atendimento Tendo em vista que essa auto-ignição que teria acontecido no veículo já tinha passado para vegetação Então a gente fez esse combate, em seguida, após a gente ter controlado esse incêndio A gente foi observar o que tinha ocasionado para ter acontecido essa situação lá Então a gente observou que tinha latas de cerveja aos redores do veículo Era um veículo picape, não conseguimos identificar de que marca que era Mas a gente observou que tinha ocorrido uma saída de pista, seguida de um capotamento E o veículo entrou em auto-ignição Então, assim, é interessante a gente, mais uma vez, salientar que bebida e condução é algo que não combina O carro acabou ficando destruído, né? Positivo, a gente chegou ao local tendo em vista que não é próximo A nossa viatura é um caminhão, é um carro de porte grande, né? Tem uma sobrecarga alta, mas a gente fez o máximo para atender esse tempo-resposta de forma mais hábil possível Mas chegando até o local, a gente observou que já estava totalmente consumido pelas chamas E a gente só fez o rescaldo ali do incêndio na vegetação E aí E aí